Alô galera, aqui é José do Brega, só no balanço do shot José do Brega, um, dois Quero te abraçar, te beijar e te morder Quero só fazer um tê-tê-tê só com você Quero te abraçar, te beijar e te morder Quero só fazer um tê-tê-tê só com você Ela é bonita, ela é sensual Pega essa menina, nem que eu gaste um real Ela é bonita, ela é sensual Pega essa menina, nem que eu gaste um real Vou sair de carro novo pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso, nessa pegadinha Vou sair de carro novo pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso, nessa pegadinha Opa, pa, pa, parará Opa, pa, pa, vou te pegar Opa, pa, pa, parará Opa, pa, pa, vou te pegar Opa, pa, pa, parará Opa, pa, pa, parará Opa, pa, pa, parará Opa, pa, pa, eu vou te pegar Quero te abraçar, te beijar e te morder Quero só fazer o TTT só com você Quero te abraçar, te beijar e te morder Quero só fazer o TTT só com você Ela é bonita, ela é sensual Pega essa menina nem que eu gaste um real Ela é bonita, ela é sensual Pega essa menina nem que eu gaste um real Vou sair de carro novo pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso, nessa pegadinha Vou sair de carro novo pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso, nessa pegadinha Opa, pa, pa, parará Opa, pa, pa, vou te pegar Opa, pa, pa, parará Opa, pa, pa, vou te pegar Opa, pa, pa, parará Opa, pa, pa, parará Opa, pa, pa, parará Opa, pa, pa, eu vou te pegar Alô, canaro Tô doidinho, eu tô doidinho Tô doidinho, quero dançar Tô doidinho, eu tô doidinho Doidinho pra namorar Tô doidinho, eu tô doidinho Tô doidinho, quero dançar Tô doidinho, eu tô doidinho Doidinho pra namorar Ai, ai, eu tô doidinho Ai, ai, doido demais Ai, ai, eu tô doidinho Meu Deus, é paixão demais Ai, ai, eu tô doidinho Ai, ai, doido demais Ai, 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 eu tô doidinho Do jeito que você faz Alô, galera de Sergipe Essa daqui é pra vocês José do Treca Tô doidinho, eu tô doidinho, tô doidinho, quero dançar Tô doidinho, eu tô doidinho, doidinho pra namorar Tô doidinho, eu tô doidinho Tô doidinho, quero dançar Tô doidinho, eu tô doidinho Doidinho pra namorar Ai, ai, eu tô doidinho Ai, ai, doido demais Ai, ai, eu tô doidinho Meu Deus, é paixão demais Ai, ai, eu tô doidinho Ai, ai, doido demais Ai, ai, eu tô doidinho do jeito que você faz Ô neguinha, do jeito que você faz eu fico doidinho, doidinho, doidinho Vai, aqui tá cheio, tá bom demais, vai, 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 vai José Arco Preca, o 1, 2 Pode remexer, pode rebolar, rebolar menina Pra lá e pra cá também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina, pra lá e pra cá também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina, pra lá e pra cá também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina, pra lá e pra cá Quando eu chego no forró, bota negra pra mexer Pode rebolar, pode remexer, isso tá ficando bom, isso aqui tá bom demais Rebola menina, pra frente pra trás Quando eu chego no forró, bota negra pra mexer Pode rebolar, pode remexer, isso tá ficando bom, isso aqui tá bom demais Rebola menina, tá sentindo pra trás, também pode remexer Pode rebolar, rebola menina, pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebola menina, pra lá e pra cá Pode rebolar, rebola menina, pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebola menina, pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina, pra lá ir pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina, pra lá ir pra cá Quando eu chego no forró, bota negra pra mexer Pode rebolar, pode remexer, isso tá ficando bom Isso aqui tá bom demais, rebolar menina, pra sentir pra trás Quando eu chego no forró, bota negra pra mexer Pode rebolar, pode remexer, isso tá ficando bom Isso aqui tá bom demais, rebolar menina, pra sentir pra trás Também pode remexer, pode rebolar, rebolar menina, pra lá e pra cá Também pode remexer, pode rebolar, rebolar menina, pra lá e pra cá Alô Pedro Capilé, essa daqui é pra você meu irmão Sucesso Breca, volume 2 Eu vou lhe contar o caso que aconteceu, em minha cidade, que todo mundo sabe O Japundim é bastante conhecido, hoje ele é um cara deformado Ele se criou, junto com seus amigos, sempre brincando no bairro da cidade Tinha um apelido que o povo pega no pé, botaram nesse menino um apelido de xixé Chama daqui, chama de lá, vem cá xixé, vamos brincar Xixé dali, xixé de cá, vem cá menininho, vamos brincar Chama daqui, chama de lá, vem cá xixé, vamos brincar Xixé dali, xixé de cá, vem cá menininho, vamos brincar É rapaz, ninhozinha tá aqui demais Me falaram que pegaram ele e meteram o pau José do Breca, volume 2 Xixé foi crescendo e ficando atrevido Veio pra brigar com seus próprios amigos Não teve sorte, foi pro hospital Pegaram o xixé e meteram o pau Chamaram a polícia e delegado chegou Pergunta a sua mãe, xixé já sarou Chama sua mãe e eu quero falar com ela Mas ela quer saber que meteu o pau no sexo é dela Foi tapada aqui, foi soco de lá Xixé tá no meio, tá tentando escapar Tanto que eu lhe pedi Você não atendeu toda a briga Que tem o xixé tá no meio Foi tapada aqui, foi soco de lá Xixé tá no meio, tá tentando escapar Tanto que eu lhe pedi Você não atendeu toda a briga Que tem o xixé tá no meio É rapaz, ainda bem que a polícia chegou Mas meninozinho tinha apanhado demais Agora mesmo vai dar bom pra eu Vou andar só com o toco no braço A morena me convidou Pra mim entrar na brincadeira Mas ela já me conquistou Já fui logo me dizendo de tudo Que ela não gosta Mas ela não gosta na cama Ela não gosta no fogão Mas ela não gosta na mesa Ela não gosta no sofá Mas ela não gosta na moto Porque não fizeram com toco Ela só gosta de brincar É com o pé em cima do toco Toco, 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 toco Ela só quer brincar com o pé em cima do toco Toco, 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 ela só quer brincar com o pé em cima do toco Alô galera, você já sabe quem é, José do Breca A morena me convidou, pra me entrar na brincadeira Mas ela já me conquistou, já fui logo me dizendo de tudo que ela não gosta Mas ela não gosta na cama, ela não gosta no fogão Mas ela não gosta na mesa, ela não gosta no sofá Mas ela não gosta na moto, porque não fizeram com toco Ela só gosta de brincar, é com o pé em cima do toco Toco, 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 ela só quer brincar com o pé em cima do toco Toco, 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 ela só quer brincar com o pé em cima do toco Alô, boi, alô, lagoa, essa é pra vocês, meus irmãos José Atubreca, burro de boi Me convidaram pra fazer uma festinha na casa de minha vizinha Viz que ela deu, e a vizinha tava toda assanhada, vestida de mim e sá Viz que a casa deu, me convidaram pra fazer uma festinha na casa de minha vizinha Viz que ela deu, e a vizinha tava toda assanhada, vestida de mim e sá Viz que a casa deu, de madrugada o tempo tá ficando bom Tava agitando o som e deu vontade de jantar A vizinha logo respondeu, quem comeu comeu, quem não comeu chega pra cá A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma Minha, você não vem, senão você acostuma A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma Minha, você não vem, senão você acostuma Me convidaram pra fazer uma festinha na casa de minha vizinha Disse que ela deu e a vizinha tava toda assanhada Vestida de mimizar, vi se a casa deu Me convidaram pra fazer uma festinha na casa de minha vizinha Disse que ela deu e a vizinha tava toda assanhada Vestida de mimizar, vi se a casa deu De madrugada o trem tá ficando bom Tava agitando o som e deu vontade de jantar A vizinha logo respondeu Quem comeu, comeu, quem não comeu, chega pra cá A vizinha logo respondeu Quem comeu, comeu, quem não comeu, chega pra cá A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma Mina, você não vem, senão você acostuma A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma Mina, você não vem, senão você acostuma E eu nasci num lugar muito longe É mais é tudo que eu tenho pra dizer E eu nasci num lugar muito longe É mais é tudo que eu tenho pra dizer E lá não tinha nem luz nem asfalto A minha vida eu vou contar pra você E lá não tinha nem luz nem asfalto A minha vida eu vou contar pra você No sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita A vida é lá difícil, mas é boa de viver No sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita A vida é lá difícil, mas é boa de viver Pra lhe provar que isso tudo era real Tinha pouco no chiqueiro e muito gado no curral Tinha um quintal que era cheio de galinho Tinha tapioca e também muita farinha No sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita A vida é lá difícil, mas é boa de viver No sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita A vida é lá difícil, mas é boa de viver No sertão isso aqui tá muito bom No sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita A vida é lá difícil, mas é boa de viver Oh, saudade em Gaté Essa é pro paredão de som Bota aí meu amigo, tá estourado José do Brega, do Rúlio 2 Paredão ligado, quando é bom tá estourado Dá um chagatinho, treme safadinho Paredão ligado, quando é bom tá estourado Dá um chagatinho, treme safadinho Agora vem, chega de tanto, sai a rodada A galera em dó da quando eu toco essa pisada Agora vem, chega de tanto, sai a rodada A galera em dó da quando eu toco essa pisada Onde nós passa a patueira levantar 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 José do Brega, do Rúlio 2 Paredão ligado, quando é bom tá estourado Paredão ligado, quando é bom tá estourado Dá um chagatinho, treme safadinho Agora vem, chega de tanto, sai a rodada A galera em dó da quando eu toco essa pisada Agora vem, chega de tanto, sai a rodada A galera em dó da quando eu toco essa pisada Onde nós passa a patueira levantar 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 A manchã, alô Zezídio, Raimundo, Karolina Zé Nicolau, o padre Chico do Gordo E você, João Luiz, essa é pra você, meus irmãos José do Brega, do Rúlio 2 Menina, não olhe assim pra mim Senão eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Perto de você, bem longe de mim O meu coração só tem sentimento Eu já não suporto viver assim Pelo amor de Deus, tire desse sofrimento Menina me liga, me diga seu nome Me fale agora, senão você some Menina me liga, me diga seu nome Me fale agora, senão você some Aonde está você? Aonde estás agora? Preciso te ver, não vai embora Eu te amo tanto, vou me entregar Vou te levar daqui, pra outro lugar Aonde está você? Aonde estás agora? Preciso te ver, não vai embora Eu te amo tanto, vou me entregar Vou te levar daqui, pra outro lugar Essa é bonita demais Menina não olhe assim pra mim Se não eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Perto de você, bem longe de mim O meu coração só tem sentimento Eu já não suporto viver assim Pelo amor de Deus, tire desse sofrimento Menina me liga, me diga seu nome Me fale agora, senão você some Menina me liga, me diga seu nome Me fale agora, senão você some Aonde está você some Aonde está você? Aonde estás agora? Aonde está você? Aonde estás agora? Preciso te ver, não vai embora Eu te amo tanto, vou me entregar Vou te levar daqui, pra outro lugar Aonde está você? Aonde estás agora? Preciso te ver, não vai embora Eu te amo tanto, vou me entregar Vou te levar daqui, pra outro lugar Essa é bonita demais José do Brega gravando tudo ao vivo José do Brega. For um, dois Toma safadinha, toma meu amor Papinha na bundinha, pode vir que eu te dou Toma safadinha, toma meu amor Tapinha na bundinha, pode vir que eu te dou Toma safadinha, toma meu amor Papinha na bundinha, pode vir que eu te dou Ela é safada que gosta de apanhar Rapanha pra dormir, rapanha pra acordar Apanha todo dia, toda hora sem parar Mas ela é safada que gosta de apanhar Eu disse, toma safadinho, toma meu amor Sapinha na bundinha, pode vir que eu te dou Eu disse, toma safadinho, toma meu amor Sapinha na bundinha, pode vir que eu te dou Toma safadinha, toma meu amor Tapinha na bundinha, pode vir que eu te dou Toma safadinha, toma meu amor Ela é safada e gosta de apanhar Diz que é gostosa só na hora de amar Apanha pra dormir, apanha pra acordar Mas ela é gostosa e gosta de apanhar Eu disse, toma safadinha, toma meu amor Tapinha na bundinha, pode vir que eu te dou É de siltão, mas safadinho, toma meu amor Tapinha na bundinha, pode vir que eu te dou Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir